Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia, hoje eu venho com GTA 5 Online, estou aqui junto com o Drizzex. E aí? E a vizinha tem que discutir com o marido, na hora que eu comecei, eu abri a boca, alô meus amores, olá meus amores, começa a briga. Tá ouvindo? É na hora que eu começo a falar. Estamos dentro do Terrobytes, que é o centro nervoso, e vamos fazer duas missões que você tem que fazer junto com membros da sua organização. No caso aqui, tá aí eu e ele, né? Então vai ser em dupla. A primeira é essa daqui, ó, completando a coleção, obtém antiguidades de alto valor que estão sendo transportadas na parte de trás de vários carros fortes e entregue-as ao cliente. A recompensa em dinheiro será dividida entre os membros da sua organização. Por incrível que pareça, o valor delas duas é inferior às outras, né? Às outras você ganha mais. Era pra ser o contrário, né? Vamos lá. Tô no PS4 e o meu centro nervoso aqui, ele é meio... meio onça, né? Prefere de caminhão e de moto. De moto é melhor, né? Mais rápido, né? Vamos nessa. Minha moto tá aqui. Nossa, você tava dentro do caminhão, de repente você apareceu lá do outro lado. Deixa eu ver, deixa eu ver, se tem alguém pra cima, aqui pra cima não tem ninguém. Ah tá, tão tudo lá em cima, tem um bem aqui perto da gente aqui já. Bem na rua aqui na frente. É bom pra mim? Esqueci que tem que apertar pra direita. Aí, apertando pra direita, tem aquela barrinha de sinal do radar. Você aperta pra direita e a barrinha vai localizar. Depois ele some. Aqui, ó. Onde é que tá? Tá bem aqui embaixo. Já era uma moto. Ele tá bem aqui embaixo. A moto não... Gente... É minha moto, Cacá, esqueceu? A moto nada. É, pô. De novo, vou apertar pra direita, ó. Pra mostrar onde é que tá. Tinha destruído. E mostra todos os outros também, ó. Olha lá, ó. Se eu fosse um moleque gamer, ele tinha morrido, destruído a moto ali. Tinha afogado a coitadinha agora. Tinha. Tô aproveitando, tô em live também. E... Estou sem bomba. Ah, tô com bomba, tô com bomba. Deixa eu ver isso. Muito obrigada por me deixar explodir. Mas vai ter a próxima. Vai ter a próxima. É que você falou, vem na hora que eu já tinha apertado o botão. O outro tá aqui, ó. Vamo lá, gente. Sumindo, tá vendo? Quando a barrinha, ela enche, né? De novo. Aí... Some, né? Aí você marca no GPS e fica de olho. São três vans, né? Yes. Tá paradinho, ó. Elas estão paradinhas, as duas. Vou jogar uma bombinha adesiva, né? Você joga a bombinha adesiva, destrói ali e pronto. Suave, suave, suave. Aqui é até melhor você ir de moto, ou de helicóptero, ou carro, porque... Fica até mais fácil. O Preston é mais que tudo. O que é isso? Aí, 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 vai rápido. Aí, 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 o cara me deu um... Nossa senhora, o cara me deu um tiro ali. Quase que eu vou pro saco, deixa eu marcar o outro. O outro tá aqui perto. O outro tá andando, hein? Aí, vai dar de cara aí, ó, com ela. Será que ela tá vendo o de front? Tá, de front. Aí, ela aí, ó. O outro tá andando. Opa. Aí. Ai, droga. E dá pra perceber, né? Fica mostrando ali na tela que são... Três caixas. E essas missões, eu acho que costumam ter o tempo um pouco menor. Eu não sei se é por quê. Provavelmente, é porque tem mais pessoas, né? Pra ajudar. Então, é... O tempo é menor, né? Nesse caso aqui, seria legal o quê? Cada um pega um veículo, cada um vai atrás de um carro forte, que aí agiliza mais. Mas, do jeito que a gente tá aqui, tá tudo tranquilo, tudo favorável. Dá tempo de ir lá e de voltar. Sem... Sem problemas. Sim. Tem tudo sobra. O único ruim é que dá muito pouco dinheiro, né? O dinheiro é... Péssimo. As outras... As outras missões dão muito mais dinheiro. Vai melhorar no dia que eles botarem um dobro aí, né? Porque eles provavelmente vão botar um dobro. Vai melhorar no dia que vem o Heist, parte 3. Ah, isso é. Aí, gente. 12 mil. É muito pouco. 148 mil na mão, né? É quase mais um pouco no gasto que você... No pago que você gasta de munição. É... Eu vou chamar meu centro nervoso. E vou colocar a próxima. Vou esperar o tempinho aí que tem. E coloco a próxima. Aí eu volto. Gente, esse menino de sete meses... Não sabe esperar, não? Joga Free Fire. Não, querido. Não joga Free Fire, não. Eu gajo dinheiro com o jogo. Não me faz desviolar jogo gratuito, não. Pelo amor... Tem nada contra. Uma porra. Eu pago um jogo e jogo gratuito. É melhor eu não comprar jogo. E eu não gostei de Free Fire, nem Fortnite. Aquele... Aquele... Aquele naipe do jogo. Não... Não bateu. Acho que pra jogar um jogo assim, eu pego um Battlefield, um COD. Exato. Esse negócio não dá, não, cara. Não dá, não dá, não dá. Tu vai destruir lá, o cara constrói uma parede. Porra. Tu vai dar um tiro, o cara constrói um bagulho lá. Não, gente. Não dá. Não bate. É... Jogador de BF não bate isso. Não dá. E aí, Dennis? Bernardo? Thelmo Game, beijos. E aí, Edgar? Tudo, Thelmo. E você, meu querido? Deixa eu... Deixa eu coisar o coiso e pedir de novo. Coisar o coiso do treco de coisar o negócio do coiso, né? Isso aí. E pedir de novo. Deixa eu fechar a porta da sala aqui, porque tá um frio. E tá um cheiro horrível de fumaça, porque tem algum trouxa atacando fogo por aí. É igual aqui também. O pessoal taca fogo e taca lixo. Aí, quando cai tudo, a culpa é da prefeitura, do governador, do prefeito. Se cada um não fizer a própria parte, fica difícil. Fica retardado. Ficar tocando fogo nessa porcaria, ó. Taca fogo no... Olha. Não é? Aí, tem que tacar água, porque já deve tacar fogo. Tá. Nada que um tiro de doze lá resolva. Vou abrir um buraco mesmo. Um rombo. E, gente, vocês estão falando o negócio de... Falaram aí de missão na sessão pública. É... Cara, esse centro nervoso... Ele é bom só pra missão... Eu expliquei até isso no vídeo. Ele é bom só pra missão que você tem que pegar e entregar. Missões do tipo a moamba aérea, que você tem que ir no hangar. Aí, do hangar, você vai no local pra pegar o bagulho e pra trazer de volta pro hangar. O centro nervoso não tem utilidade. Porque você vai fazer um bate e volta. Você vai no local e vai voltar pra onde você pediu. Ele é ideal pra outro tipo de serviço que você... Pega o negócio ou vai no local e lá fica. Pra moamba aérea... Não tem cervejinha. Você vai ter que ir lá pro hangar. Inclusive, no vídeo que eu botei mostrando... Eu peguei um ainda que eu ainda não tive o trabalho. Que eu tava lá embaixo, pedi pelo centro. Eu tive que ir lá no hangar. Do hangar eu tive que ir outro local. Do outro local eu vou voltar no hangar. Deixa eu ver quanto tempo. Já posso começar, gente. Ó, tipo isso aqui, ó. Frete aérico. Eu digo que é a moamba aérea, pô. Não é legal. Esse tipo de serviço assim que você tem que ir bate e volta... É... Triste. Dria, baixa só um tiquinho sua TV. Minha TV aqui não tá muda? Porra, eu tô captando um headset, então. Oxe. Gente, eu vou botar mais um aqui, porque ele tá com tempo, mas o outro tá disponível, né? Mas aqui, ó. Os tempos aqui, né? E eu vou fazer sem papo. Rastreio o sinal telefônico de um alvo até uma negociação. Entregue a meleta dele ao cliente. A recompensa em dinheiro será dividida entre os membros da sua organização. Vamos lá. Lá. Vai na moto? Vamos na moto, então, que é mais fácil. Pode ser. Ah, tá aqui perto, tá aqui atrás, um círculo amarelo. Ah, e vai ter que levar o... Esse é aquele que tem que fazer... Tem que escanear. Ah, sim. Então, vambora. Claro, eu tô escutando o fone dele. Eu também posso usar o scanner dele. Deixa eu ir pra cabine. Gente, o negócio aqui é o seguinte, né? Quando eu estiver perto da negociação, aquela linha que tá ali embaixo, ela vai começar a ficar, né? Vai ficar meio assim, porque tu vai escutar as vozes. Ó, eu tô escutando a conversa, ó. Só não vê onde é que é ainda. Eu acho que é ali atrás, mas meu scanner não pega. Se a ondulação estiver forte... É pra trás, você tá indo pra frente? Eu acho que é pra trás, eu não tô vendo. Tá do ângulo. Então, provavelmente, eu desce no jockey aqui embaixo. É, porque geralmente essas coisas é mais escondido, né? Isso, tá mais forte. Eles acham que eles estão aqui embaixo. É, aqui embaixo, então. É, porque geralmente, né, gente? Se vocês forem parar pra pensar, coisas meio... Escondidas, tecnicamente, são escondidas. É, ué. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Deve estar dentro desse cão, pra algum lugar aqui. Vai, vai, vai pra frente. Tô escutando ali, ó. Tá indo lá pra frente. Ih, você já atirou? Nem esperou fazer uma recrutatela. Eu não atirei, foi você que chegou perto demais. Não. Você quando chega com o carro perto... Eu não atirei, eu tava olhando com... Eu tava olhando. Quando chega perto demais, ativa. Oxi. A outra eu fiz assim, não ativou, não. Tem que manter uma distância, entendeu? Que se eles perceberam, eles... Aí entram em combate. Mas é isso que eu tô dizendo. Eu fiz uma nessa distância, não ativou, não, né? Não, eu fiz lá e ativou. Que uma distância dessa é meio que impulsivo dos caras não repararem na gente, né? É, o Drizzex entrou e eu dei a volta. Eu não consigo. Daqui a gente consegue pular, não consegue pular de lá pra cá. Ih, aqui ferrou pra pular. Vai ter que dar uma volta. Imagina o chance de deixar desse caminhão mais longe. Vamos ver onde é que é o local pra entregar, ó. Aqui embaixo. Não é algo demorado. O tempinho ali também é aquele tempo, né? Reduzido. Aqui, ou vai todo mundo ou vai um. Não sei, né? Aliás, se dá pra galera ficar em algum canto e só um. Ou se vai marcar pra todo mundo vir. Mas também depende de... Depende, no caso, de uma pessoa pra pegar a maleta e ir pro local. Missão tem um tempinho também, pequeno. Coisa que não tem problema pra resolver. Só que são missões que... Dinheiro, que é bom. Rockstar sacanhando os jogadores. Peraí, Dri. Ah, pode ir. Doze mil e quinhentos. Aí, gente. Tudo entregue. Tudo tranquilo. E esses foram os dois serviços que dá pra fazer. Doze mil e quinhentos. Esses são os dois serviços que dá pra fazer em organização. Só que eles têm um tempo mais reduzido, né? O tempo deles é um pouco menor. Porém, o lucro também é muito baixo. É melhor colocar, ó. Fazer os outros serviços, né? Mesmo com o tempo, você faz um, aguenta uns minutinhos, faz outro e vai revisando que eu acho que fica mais tranquilo. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.